Numa jaula qualquer, do prédio em frente ao teu Vive a bela fera, adormecida mulher Tu só pensas nela, ela só toma sol De madrugada quando nada é imoral Numa janela qualquer, do teu zoológico moral Vive um novo pico, um selvagem animal No fundo é bom sujeito, ponto incondicional De madrugada quando nada é ilegal E o que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O curto circuito, o teu ciclo social Apaga toda tua memória, precaute total O porta-retrato, o prédio no chão Enterra todo teu passado internacional Uma fala qualquer, um pesquita e um racional Não ensina qualquer, do planeta e um natal E é um Deus a cura, ninguém te ajuda De madrugada quando as fadas dizem o céu E o que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração E lava tua alma, lava de vulcão O que se escondia no porão Sai pelos poros, pela transpiração Perpetório das feias, panela de pressão Transporta porão 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 Hoje em dia está bonita Tive unitões Cantando porão Se inscreva no canal Se inscreva no canal